O curioso é o seguinte, é que os árabes mandaram um fax, que naquela ocasião o meio de comunicação era o fax, perguntando quem era o melhor treinador que existia no futebol brasileiro. E eu não sei por quais motivos apontaram o meu nome e eu acabei indo embora. Talvez eu estivesse incomodando aqui e fui beneficiado com isso. Obrigada, viu.